daqui da UANA, mas o senador Ramos Tebbit foi o súmato grossense que alcançou a maior projeção nacional, pelo menos no meu entendimento, ao presidir o Congresso Nacional, ao ser ministro da Integração Nacional. E, para nosso orgulho, hoje a sua filha, Simone Tebbit, é a vice-governadora e nós disputamos a eleição recentemente e ganhamos a eleição o governador André e a vice Simone Tebbit. Mas eu dizia aos senadores e senhoras senadoras que, na Casa, aqui na Câmara dos Deputados, eu tive o privilégio de fazer parte da mesa diretora, presidir a Comissão da Agricultura e vejo aqui e tenho um orgulho muito grande ao me dirigir à senadora Ana Amélia, que ela que, ao longo desse tempo, eu tive já o prazer de ser entrevistado por essa extraordinária jornalista e que conhece como ninguém um segmento que eu particularmente, mesmo não sendo produtor rural. E, normalmente, quando falo com o Mato Grosso do Sul defendendo os produtores rurais, alguém já diz, esse deve ser um grande latifundiário do Mato Grosso do Sul. Não sou, eu sou um médico e professor. Mas entendo que, ao defender a agricultura e a pecuária, eu defendo a economia do meu Estado. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia.